Onde que eu gosto de olhar, e agora eu vou dizer para você, não é uma coisa, Denise, que funciona desde ontem, na verdade funciona quase desde sempre, que é você correlacionar fundos imobiliários com títulos públicos indexados à inflação. Então você pega hoje lá no site do Tesouro Direto, e agora eu quero fazer um parênteses aqui, alguns títulos públicos têm vencimentos mais curtos, outros muito longos, alguns pagam cupons semestrais e outros não. Tem gente que gosta de olhar para um título mais curto, tem gente que gosta de olhar para médio e tem gente que gosta de olhar para longo. Como eu não quero ter razão e eu quero basicamente explicar para todo mundo, eu faço uma média. Hoje se você olhar para os títulos que a maioria das pessoas olham, eu até olhei aqui antes da gente entrar no ar, está pagando inflação mais 4,11, 4,11 mais inflação. Se você fizer a média, você vai chegar a alguma coisa próxima de 3,80, 3,79 e tarará, então 3,80. Então você vê que funciona. Para ficar fácil e didático, o que você tem que entender? É que esse título público vai te pagar um cupom fixo, mais a variação da inflação. E o que historicamente os fundos imobiliários fazem? Eles são precificados em função de um spread, de um prêmio de risco que você coloca em cima desse cupom. Por exemplo, Denise, se hoje a média é inflação mais 4, os fundos imobiliários normalmente, via de regra, negocia com um yield, com dois pontos acima disso. Então entre 6, 4 mais 2, 6, 4 mais 3, 7. Então entre 6 e 7 é o yield médio que os fundos imobiliários deveriam estar negociando. E agora, para concluir a minha pergunta, a minha resposta, eu digo para você o seguinte, eu também fiz uma tarefinha de casa e olhei hoje quanto que estão os últimos 12 meses dos fundos imobiliários. Na média, peguei os 100 maiores fundos que são mais negociados, os mais líquidos, os que tem mais cotistas, peguei 100 praticamente, a média está curiosamente em 6,8. Então vamos de novo. Se o título público está aqui na média 4 e o Baroni está me dizendo que historicamente os fundos negociam entre 2 e 3 de prêmio, os fundos imobiliários teriam que ter um yield entre 6 e 7. E hoje, exatamente hoje, está 6,8. Então qual é a conclusão? Que os fundos imobiliários estão bem precificados, porém marginalmente baratos. Se eu tivesse que cravar alguma coisa, ele está mais para o barato do que para o caro. Agora, de novo, Baroni, eu vou subir lá para o macroeconômico. Eu acho que os Estados Unidos, outro candidato A ou B vai ganhar, que vai ter problema fiscal aqui no Brasil. E eu sei que vocês estão entrevistando muita gente. Inclusive, vocês entrevistaram o pessoal do Tesouro aí essa semana e tal. Tem um monte de variável aí que pode mudar a precificação dos títulos públicos. E aí? Bom, e aí você tem que me chamar de novo aqui semana que vem. E toda semana eu venho aqui e falo para você. Mas se você conseguir ser minimamente aí dirigente nos seus estudos, você mesmo aí que está em casa nos acompanhando vai conseguir ter essa referência.